A luz está a fazer um reflexo nesta coisinha, estão-me a deixar com uma marca feia na cabeça. Boas pessoal, são Sercásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog pessoal. É verdade pessoal, há muito tempo que eu não trazia um vlog aqui para o canal principal, aqui para o Sercásio. Todos os vlogs de viagem, todos os vlogs da minha vida e sobre coisas que eu quero falar estão no canal Secundário e Casio Logo, vocês já podem dar uma conferida, está na descrição, está bom? Mas não é isso que eu venho cá falar hoje pessoal. Eu estou a trazer este vlog porque eu quero falar sobre alguns assuntos relacionados com o canal. Ultimamente o canal tem vindo a sofrer algumas alterações, mesmo que vocês não tenham notado. Eu tenho vindo a microscopicamente fazer algumas alterações e tenho pensado muito sobre o andamento do canal e etc, etc. E tomei umas decisões que eu quero falar com vocês. O canal acabou. Não, mentira, mentira. Estou brincando, estou brincando. O canal não acabou pessoal, está? Calma, respirem fundo, bebam uma Coca-Cola, não é? E vamos lá então que eu quero falar com vocês. Bom pessoal, vocês sabem que eu todos os dias coloco 4 vídeos por dia, coloco 4 vídeos, às vezes chego a colocar 5 vídeos mesmo, porque eu quero trazer uma regularidade bastante grande, com bastantes vídeos, bastantes séries e etc, relacionadas com o Minecraft, o GTA ou o Vlog, ou seja o que for, o Dubsmesh, etc. Tem muita coisa. Mas ultimamente muita gente me tem pedido para trazer, por exemplo, o GTA outra vez editado, para trazer jogos aleatórios editados, para trazer essa quantidade de vídeos assim que são mais elaborados, mais editados e etc. Mas vocês sabem que esse tipo de vídeos fazem com que nós tenhamos que trabalhar um pouco mais neles. Tipo, gravar mais tempo para poder pegar em algumas coisas que sejam engraçadas. Por exemplo, um vídeo de um jogo aleatório pode demorar entre 1 a 2 horas de gravação. Pode ficar com 1 ou 2 horas de gravação e depois editá-lo para ficar com mais ou menos uns 8 minutos. E isso existe muito mais de nós, youtubers, para fazerem esse tipo de vídeos. O GTA não, porque o GTA só faz uma corrida editada e já está. Mas em relação aos jogos aleatórios acaba por ser assim. Em relação ao Minecraft, o Minecraft vai sempre continuar no canal, não se preocupem. Sempre vai continuar novas séries, novas coisas, novas etc, etc, etc. Mas, se vocês querem mais vídeos aleatórios, vai se tornar mais complicado eu continuar com a mesma regularidade de 4 vídeos, 5 vídeos, etc. Então, aquilo que eu pensei foi o seguinte. Se vocês querem tanto ver vídeos aleatórios, por favor, no link que está na descrição. Logo, o primeiro link que vocês vão ver na descrição é um link para vocês poderem votar naquilo que vocês mais querem ver no canal, pessoal. Vocês vão poder votar entre GTA editado, Minecraft, as séries que estão a rodar no momento, o filme, contra um, terrinha, GTA não editado, que mais? Jogos aleatórios editados, tá? Então, passem por lá. Se vocês querem ajudar-me a decidir o que é que pode vir a ser o foco cada vez mais do canal, tá? Digam nos comentários, percebem que é muito... Nos comentários não. Digam nos comentários também, mas digam nas votações. Vão lá no link das votações e votem. Vocês podem escolher as séries que vocês mais gostam e simplesmente votar. Vocês podem escolher 3 ou 4 séries ou todas as séries ou escolher só uma. Que é para eu ficar a saber qual é que vocês mais querem ver, tá? É muito importante. Não é que o canal perca o foco de Minecraft. Mas eu quero também vir a focar em outras coisas, tá? Uma coisa que eu gostaria bastante de trazer é mesmo os jogos aleatórios editados para vocês. Então, eu quero saber a vossa opinião. Vocês gostariam de ver mais jogos editados aqui no canal? Vocês gostariam de ver mais a minha cara a trollar e a fazer coisas engraçadas? Desafios, tags, dub smash, mais dub smash. Que é uma coisa que toda a gente parou de fazer. Toda a gente achou que já não tinha graça. Mas a aplicação está lá e ela continua. Então, eu continuei a fazer. E como sou um dos únicos que ainda faz dub smash, muita gente gosta. E eu fico muito feliz que vocês gostem das minhas palhaçadas no dub smash. Mas, sinceramente, é uma das séries que eu mais me divirto a fazer. Porque não tenho nada a ver com jogos e vocês gostam bastante. Então, como vocês gostam tanto de ver a minha cara e eu gostaria de trazer outros jogos diferentes aqui no canal, digam nos comentários e votem. Se vocês querem ver mais jogos aleatórios aqui no canal, tá pessoal? Digam, por favor, se vocês querem mesmo. É muito importante para mim porque isso pode vir a ser um dos maiores focos do canal. Além do Minecraft. Eu trazer bastante Minecraft. Por exemplo, eu reduzir... Em vez de eu colocar 4 vídeos, colocar 3 por dia. E colocar um jogo aleatório todos os dias, editado. E colocar um Minecraft o filme, por exemplo. E colocar um Minecraft contra um. Ou colocar um GTA. Mas, acho que seria bom eu começar a diversificar bastante mais o conteúdo em relação a jogos e etc. E divertir-me mais eu próprio a trazer vídeos editados que eu sei que vocês também gostam. Então, por favor, votem no link que está na descrição. E digam-me nos comentários o que é que vocês acham e o que é que vocês querem, tá bom? Mas bem pessoal, com o tempo vocês irão ver essas mudanças acontecer. Não é nada demais, tá? Mas com o tempo vocês irão ver algumas mudanças acontecendo no canal. E o canal vai continuar sempre com um conteúdo bom. Com bastante conteúdo. E bastante conteúdo que eu vou tentar trazer sempre, cada vez com mais qualidade. Não é muito pessoal, não tenho muita mais coisa a falar neste vlog. Eu queria fazer um vlog rápido. Um vlog para vocês me poderem dar a vossa opinião sobre aquilo que pode vir a ser mais um foco no canal. Além de Minecraft, tá? Eu divirto-me muito a jogar Minecraft. Mas eu quero trazer também outras coisas que eu sei que vocês também se vão divertir. Tanto quanto eu, tá? Porque eu divirto-me muito a jogar outros jogos aleatórios, retardados, que há por aí nas internets da vida. Mas eu não sei se vale a pena eu trazê-los. Mas eu acho que vale. Então digam-me aí nos comentários se vocês querem ver mais jogos aleatórios editados. Mais GTA editado. E essas coisas todas. E votem! VOTEM! E é isto. Eu já me repeti para aí umas 7 vezes. Mas espero então que vocês tenham gostado. Este é o quarto vídeo do dia. Ainda vamos ter mais dois. Porque hoje foi um dia louco. Saiu o DLC novo do GTA. E eu quero trazer quase tudo para vocês. Tudo aquilo que eu consegui trazer. Porque também não dá para trazer 20 vídeos um dia. É muito complicado fazer isso. Então não dá. Porque o DLC saiu hoje. Eu tinha de gravar todos em cima da hora praticamente. Então não dá para trazer tanto vídeo assim. Mas! Eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor ajudem-me a saber aquilo que vocês querem ver no canal. Tá? Porque eu quero trazer jogos aleatórios. Eu quero trazer jogos editados. Eu quero trazer GTA editado. Eu quero continuar a trazer Minecraft e novas séries de Minecraft. Então digam aí o que é que vocês mais gostam de assistir. É bom para mim saber. Tá? Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. Like, abritem, comentem. Até a próxima. Não percam os vídeos que já saíram. Os três que já saíram. Dois de GTA. O fim.